Muito boa noite, muito bem-vindos à última live, domingão à noite, dia 26, e já temos quase duas mil pessoas, que honra de estar com todos vocês aqui, hoje a gente tem, hoje é o gran finale, os 14 lives chegaram ao fim, e Queen rolando aqui no fundo, porque eu sei que esse cara que vai entrar, ele adora essa música, e primeiro eu quero falar que foi muito gratificante estar com você durante toda a semana, eu me sinto honrado demais por ter passado 7 dias, 14 lives, às 5h55 e às 10h55 da noite, foi intenso, eu recebi várias mensagens, tentei responder, eu fiz o meu melhor na condição que eu tinha, cada mensagem de transformação, cada insight, obrigado também aos dois convidados que participaram também dessas 14 lives, tanto a Nath com o Marcos Mion ontem, e hoje não tinha como ser diferente o gran finale, pra gente fechar com chave de ouro, um cara que eu sou extremamente um cara que eu respeito, eu admiro, eu modelo, a palavra admirar significa mirar a distância, a gente se torna aquilo que mais admira, por isso é muito importante você ter ótimas referências, um cara que eu tenho muito privilégio, eu sou muito honrado por poder falar com ele no telefone, por poder trocar mensagem, por poder às vezes dar um abraço quando encontro ele em alguma circunstância, é um cara que me inspira muito, ele veio pra agregar muito aqui pra todo mundo, então todo mundo já deu um carinho, já já vou travar o comentário pra todo mundo anotar, eu vou anotar tudo aqui, eu vou chamar ele agora, pra gente fechar a última das 14 lives, e receber ele com muito carinho, é um cara que doa, se entrega, puxa, que contribui de uma maneira lindíssima, o senso de contribuição dele me inspira, já tô vendo ele na tela aqui, então calma aí, deixa eu ver se eu consigo adicionar ele, papam, eu já tô com papel e caneta na mão, vou prender muito hoje nessa live, junto com todos vocês também. Aí! Grande, Caio, como vai? Tudo bem, meu irmão? Beleza? Um abraço pra galera que tá nos acompanhando aí, um abraço pra vocês aí, muito bom estar aqui, prazer estar contigo. Obrigado por estar aqui com a gente, última live, domingo à noite, aí já tem quase 7 mil malucos aqui, que estão dispostos a aprender, dispostos a ser mais, maior, melhor, e primeiro de tudo, eu acho que em nome de todo mundo que tá aqui, é obrigado, obrigado pelo seu tempo, irmão. Eu, assim, o jeito que você contribui me inspira demais, sabe, sempre servindo, usando toda a sua capacidade em prol do outro, isso é muito legal. E vamos lá? Vamos junto? Vambora? Bora, prazer tá aqui, cara. Vamos nessa. Olha o que eu fiz, Clavião. Eu fiz uma pergunta pra galera que tá com a gente, através do meu Instagram, e eu consegui recolher 5 perguntas incríveis, cara. Os GVs em peso aqui, todo mundo aqui é GV, a grande maioria, eu sou o GVsauro, eu tô com você desde o comecinho, e eu trouxe 5 perguntas aqui. Que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muita gente aqui, tá? Da estrada, da jornada. Então, o combinado foi sempre o seguinte, agora eu vou fechar os comentários, porque todo mundo tá notando agora, tá? Todo mundo vai notar muito, e no final eu abro pra ter o carinho final, tá bom? Até porque os comentários ficam pulando aí no seu rostinho. Então eu vou travar o comentário. Vamos nessa. Então até daqui a pouco, galera... Segura o dedo nervoso aí, sem comentário, né? É. Desativar, pronto. Primeira coisa, Flavio, que eu quero te perguntar, esses dias você falou, e você falou de uma maneira brilhante, assim, você é um dos caras que mais levanta a bandeira do empreendedorismo hoje no Brasil. E era uma palavra que nem era falada há 15 anos atrás, quando eu comecei a empreender há 16, 17 anos atrás, não existia, a gente não tinha essa expressão. Mas do espírito empreendedor, independentemente do caminho que a pessoa decidiu seguir, o espírito empreendedor precisa estar presente na vida de uma pessoa. O que o espírito empreendedor é pra você, Flavião? Eu penso que o espírito empreendedor, ele... Ele se origina dentro da pessoa a partir do momento que ela tem uma sede de mudar de vida. Ou seja, alguém que... Ele pode ser grato, ele pode ser feliz, ele pode ser grato a Deus, ele pode ser grato aos pais, pelo melhor que lhe foi dado. Ele pode ser um cara satisfeito e contente com a vida, feliz. Porém, não conformado, jamais conformado. A diferença entre a satisfação, estar satisfeito e estar conformado. A palavra conformado, eu vi que você gosta de significado das palavras, não é? Claro. Então, conformado é alguém que adquiriu uma forma. Então, um cara conformado com a sua situação, com a sua realidade, é alguém que se moldou a sua forma, não é? Ganhou uma forma. E alguém inconformado é alguém que, apesar de estar feliz onde está, grato por onde está, grato às pessoas que lhe ajudaram a chegar aonde ele está, ele está inconformado e ele olha praquele lugar e fala, eu quero sair daqui. Eu quero mudar. Ah, não aceito andar mais de ônibus, sabe? Eu quero dar o melhor pra minha família. E quase sempre, não sempre, mas quase sempre, essas mudanças estão relacionadas a uma mudança de status financeiro. Quase sempre. Em uma sociedade que a gente vive, e aí não depende da minha escolha nem da tua, nós nascemos, nós caímos aqui nesse planeta. Essa é a regra do jogo? É. Entendeu? Quase sempre isso vai depender de uma mudança de status financeiro. E 99% das vezes, para que você tenha uma mudança de status financeiro relevante, relevante, esse desejo de mudar de vida vai levar a pessoa a ter que ousar mais. Aí ela vai encontrar alguns caminhos. Ela vai buscar alguns caminhos. O caminho profissional regular, daquele que a pessoa se forma, pega um diploma, arruma um emprego, ela leva até o capítulo 5 do livro. Mas, muitas vezes, as pessoas estão felizes e estão satisfeitas com esse capítulo 5. Outras não estão. Ela quer mais. Quase sempre a pessoa quer mais. Até porque o capítulo 5 vai levar a pessoa para uma aposentadoria do INSS, vai levar a pessoa para uma realidade de privação, de muita privação financeira. E aí ela pensa nos filhos, ela pensa nos seus próprios sonhos. Então, esse movimento de quero mudar de vida é onde é a origem lá dentro do eu da pessoa, aquela origem que faz ela querer algo mais. E esse algo mais sempre ou quase sempre vai levar essa pessoa a empreender. Porque é nesse caminho que a grande parte das pessoas no mundo conseguem sair um pouco da média e chegarem lá. Então, eu penso que esse espírito empreendedor que você fala, ele começa na inconformidade. E aí, isso se confronta com algumas teorias que as pessoas falam. Muitas vezes elas falam, olha, eu não tenho dom para ser empreendedor. Eu não nasci para ser empreendedor. Ninguém nasceu para ser empreendedor. Eu não tenho DNA, né? Eu não tenho DNA. Não tenho DNA para empreender. Então, ninguém nasceu para ser empreendedor. Eu, por exemplo, eu queria ser funcionário público. Meus pais são até hoje aposentados funcionários públicos. Meu pai militar, sargento. Minha mãe professora de escola municipal. Então, são funcionários públicos. Eu queria ser funcionário público. E eu passei no concurso. E fui para a Colégio Naval. Fiquei dois anos lá. E depois fui convidado a me retirar, no final do segundo ano. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte. Que, assim, o que eu queria era isso. Ser funcionário público. Que eu tinha segurança. Que eu tinha estabilidade. Eu pensava assim. E começou a mudar. A história muitos já conhecem. Quando eu me apaixonei pela Luciana. E comecei a pensar. Preciso mudar de vida. Para eu casar, preciso de grana. E aí, foi quando eu comecei a pensar pela primeira vez nisso. Eu fui de grana. E aí, fui vender relógio. Adoro relógio. Fui vender relógio. E aí, ou seja, isso me levou para um caminho. Onde, cada vez mais, eu ficava feliz. Por cada coisa que eu conquistava. Eu ficava satisfeito por cada vitória que eu conquistava. Mas, não me conformava. Não estava conformado. Isso me levava a empreender, empreender, empreender. E por aí vai. Então, eu penso. Eu, aqui na minha filosofia empreendedorística, aqui. E também, ao longo de uma experiência de quase 30 anos nessa jornada. Vendo gente empreendendo. Vendo gente fazendo. Tentando fazer. Eu penso que tudo começa com o desejo da pessoa mudar. Se não tiver isso aí, esquece. Se tiver, não significa que vai mudar. Mas, se não tiver, é fato. Se não sai do lugar. Perfeito. E aí, já entrando no ponto, no viés. Porque o empreendedor tem mesmo essa insatisfação positiva. O sentimento de querer mais e melhor. E não se conforme. É. E o que vai evoluindo. É inconformidade. É. Essa inconformidade de não aceitar. Ele não aceita. Não ganha a forma. Ele questiona. E aí, vem uma segunda pergunta que também foi assim, unânime. Quando saber se o problema é você ou o seu mercado? Porque a palavra desistir é meio que abolida do vocabulario de um empreendedor. Mas, muitas pessoas têm essa dúvida, né? De, poxa... É muito frequente. O que é o problema? Sou eu ou o meu mercado? É. Geralmente, essa... Eu quero saber que pra você é essa. É. Geralmente, essa pergunta, ela vem também travestida de outra forma. Geralmente, é assim. Quando eu estou perseverando e quando eu sou cabeça dura? Ela vem assim também. Quando... Ou então, melhor. A pessoa, às vezes, pergunta. Qual é a hora de desistir? Esse não tem nem pudor pra perguntar, né? Não, qual é a hora de desistir? Pô, cara, não desiste nunca. Não tem uma hora que você tem que parar de desistir, caramba. E aí, eu costumo falar, eu costumo responder essa pergunta muitas vezes. Eu costumo dizer que o empreendedor não desiste nunca, não é? Ele não pode desistir nunca. E quando eu começo a dar essa resposta, o cara já dá uma murchada assim. Pô, mas... Eu falo, calma, calma, não terminei. Deixa eu terminar. Porque eu falo o seguinte. Se o problema está no mercado que você está atuando, você tem que trocar de projeto. Não adianta querer insistir, fazer uma coisa que o problema está lá. Se o problema está em você, você deve buscar, perseverar e consertar o problema que está acontecendo em você. E aí, cai nessa pergunta que você me falou, né? Quando você sabe que o problema está no mercado e o problema está em você? Aí, eu uso a metáfora da semente. Você tem uma semente boa, fértil, você tem que plantar ela em uma boa terra. Se você plantar essa semente em um asfalto, ela não vai nascer. Não adianta... As pessoas acham que... Não, eu sou um cara positivo. Porque tem essa galera positivista, né? Não, você tem que pensar positivo. Não estou dizendo que o cara tem que pensar negativo, mas pensar positivo só não resolve. É o positivo Nutella, né? É o positivo Nutella, né? É o positivo Nutella, entendeu, cara? Então, as pessoas hoje em dia falam de autoajuda. Nossa, cara, eu ouço essa história do positivo há mais de 30 anos. Quando essa palavra autoajuda nem existia ainda no mercado. Justo, justo, não é? Então, não. Vou pensar... Não adianta você estar com a semente pensando positivo e vou plantar ela no asfalto. Ela não vai nascer, meu filho. Semente... A semente boa no asfalto não funciona. A semente tem que estar em uma terra fértil. Então, a semente é você. Você é a semente. A terra é a área de atuação. É o mercado que você está atuando. Uma boa forma de você avaliar é olhar para o teu mercado, né? Verificar assim, pô, tem gente dando certo nesse mercado? Tem gente dando certo no mundo, no Brasil, na sua cidade? Não que porque tem alguém dando certo, aí sim você vai acreditar. Porque, às vezes, você pode fazer o que ninguém está fazendo. Também é fato. Mas vai de uma convicção que o cara tem que trazer de dentro dele. Você mesmo, a própria pessoa, se ela for observar, ela vai ver. Pô, cara, esse mercado aqui tem muito potencial. E eu não estou conseguindo vender. Eu não estou conseguindo acertar. Eu não estou conseguindo. O fulano consegue. Por que eu não consigo? Ele não é melhor do que eu. Eu não sou pior do que ninguém. Então, assim, se o problema está em você, cara, não desiste nunca. Nunca. Aí, se o problema está no mercado, aí desiste, né? Flávio? Não, aí não desiste também, não, cara. Mas como assim? Você troca de projeto. Não, mas isso não é desistir daquele... Não, meu filho. Isso não é desistir. Isso é perseverar na busca do teu resultado em outro projeto. Justo. Na realidade, quando você troca de projeto porque aquele solo não é fértil, você não está desistindo. Ao contrário, você está perseverando. Então, a gente troca de projeto, sim, se esse projeto não for fértil. Agora, amigo, se você está num projeto que cresce, que bomba, que tem outras pessoas fazendo e você não consegue, e você, para fugir, você vai querer trocar de projeto? O fracasso que você está tendo neste projeto vai te acompanhar para o novo projeto. Perfeito. Ele está dentro de você. Então, por isso que a gente não tem que desistir. Eu tive vontade de desistir. Eu tive. Eu tive vontade de jogar tudo para cima. Cujo inglês, estou falando, cara. Não é? Eu tive vontade. Eu lembro lá no meu início, meus primeiros dois, três anos. Esses primeiros dois, três anos... Cara, se você passa desses dois, três anos, você está mais maduro, entendeu? Eu tive vontade de jogar tudo para cima. Na realidade, cara, eu desisti. Para dizer a verdade, eu desisti. Isso está no meu livro. Eu conto lá. É um ponto de inflexão que não depende de você. Porque eu fui arrumar um emprego numa grande empresa. E aí, cara, o cara me reprovou. Cara, não, você não vai fazer isso aqui. O cara falou, continua lá onde você está. Que loucura, né? É uma doideira. E, por sinal, ó. Ó, o meu. O meu está aqui, ó. Olha aí. Ah, que legal. O meu está aqui do lado, cara. É isso aí. Mas, enfim, Caio, é isso aí. Então, é essa a resposta. E você deu um gancho para outra pergunta. Outra pergunta, principalmente, galera, ponto de inflexão. O livro novo do Flavião. Está em mal o livro. Outra história oculta no treinamento, cara. Que lindo. Ser mentira. Repete todos os direitos autorais para instituições. É para associar. Então, esse é o trabalho que você faz, irmão. 100%. E a pergunta foi relacionada a isso. É quando saber que eu estou no ponto de inflexão. É até assim, ó. Quando saber que estamos de frente. Porque tem muito aquele connect the dots, né? Quando você olha para trás, fica um pouquinho impossível, né? Mas olhar para frente é desafiador. Como você percebeu que você está na frente de um ponto de inflexão? Quando eu fiz escrever esse livro, eu pensei muito sobre isso, né? Connect the dots significa conectar os pontos. Olhando para trás, isso é um conceito de Steve Jobs, numa palestra que ele deu lá em Stanford. É mais fácil você conectar os pontos olhando para trás. Eu vivi. Eu conto no livro 10 pontos de inflexão. Alguns deles eu estava passando e eu não sabia que eu estava passando. Para quem não sabe o que é ponto de inflexão, Flavião? Ah, legal. O ponto de inflexão é um nome difícil para caramba. É um conceito da matemática. Quando você tem um gráfico e esse gráfico está subindo, aí num determinado ponto ele inverte e cai, ou ele está caindo, e num determinado ponto ele inverte e sobe, este ponto onde a tendência se inverte se chama ponto de inflexão. Ou seja, é quando a tua vida, ela tem um ponto de inflexão, é quando ela dá uma guinada. Ela está indo para uma direção e de repente, pô. E esses pontos que dão uma guinada nas nossas vidas são resultados de algumas decisões. A gente toma decisão de manhã, de tarde, de noite, com a roupa que vai usar, tudo. Ele toma milhares de decisões por dia. Nosso cérebro, ele toma milhares de decisões por dia. Mas algumas decisões na nossa vida, e não são muitas, elas são decisões que mudam, são encruzilhadas. E esses são pontos de inflexão. Então, a nossa vida é construída de pontos em pontos em inflexões. Então, o somatório de vários pontos de inflexões é o que define o destino da nossa vida. Minha, tua, de todos nós. Então, dos pontos de inflexão que eu narro, são dez. Alguns deles eu não sabia que estava vivendo. Outros eu sabia que estava vivendo. Outros alguém tomou por mim, que é esse exemplo do cara que me reprovou. E um, que é o último, é um que eu estou construindo ele seis anos de antecedência. Então, a ideia de contar esses pontos de inflexão é o máximo possível conseguir dar uma pista para quem lê para que ele consiga o máximo possível identificar quando ele estiver vivendo diante de um dele, um ponto de inflexão, que é muito melhor se você identificar. Você entrar bobinho ali, está na decisão a mudar a tua vida, tu não sabe, você está ali desatento. O ideal é o que você tenha. E dois, como eu narro minha reação, como eu pensei, minhas crises, minhas dúvidas, meus conflitos em cada um dos dez pontos de inflexão, isso não deixa de dar uma pista para o cara como ele pode lidar com o ponto de inflexão dele, uma ideia, um insight para ele, para ajudar quando ele for tomar. Então, assim, cara, dá para saber quando você está na frente de um ponto de inflexão, dá para saber. Então, o ideal é que a gente saiba todos e se porte bem em cada um deles, né? Por isso que as histórias, né? Histórias é um grande de um treinamento, né? Porque ela dá indícios, sucesso deixa a rastre, é a grande verdade, né? Sucesso deixa a pista, não tem outra. E as decisões somente que nos moldam. Tem uma outra aqui que eu achei muito legal, muito legal, mas muito. É assim, principalmente a galera que te acompanha, sabe? Eu sou um acompanhador, porra, te acompanhei pra caramba, sou, porra, fã, você sabe que sou seu fãzaço. Imagina. A galera vê você, porra, o abonezão aí roxo, né? Do Orlando City, tocando, porra, um lindíssimo projeto, que a galera viu começar. O WhatsApp bombando de novo. Meu sucesso. Ou seja, a galera vê você em várias linhas de frente, e às vezes o cara tá com aquele vitimismo que ele não tá conseguindo pedalar porque ele não tem tempo, não tem muito tempo pra fazer. A pergunta aqui, como que você administra o seu tempo construindo tanta linha de frente assim, sabe? Isso é uma coisa interessante. Eu vou tentar viajar comigo aqui num determinado momento. Em 1995, eu tinha uma escola, eu tinha tudo pendurado no cheque especial, devendo, abrindo a escola, tinha que trabalhar pra vender, pra pagar salário, aluguel da empresa, aluguel da minha casa, meus custos pessoais, tudo. Então, 24 horas do meu tempo era dedicado pra tocar uma escola. 24 horas. Trabalhava, cara, nunca trabalhei menos que 15 horas de média por dia, não é? Trabalhava forte, um cavalo ali trabalhando, mas ao mesmo tempo com um projeto que tinha uma direção. Desde o início a gente tinha um plano, um planejamento de crescimento. Mas o fato era que 24 horas do meu tempo era dedicado àquilo. Eu ando, dou um fast forward aqui pra três anos, ou seja, dou uma acelerada três anos aqui na agenda. Eu tinha 24 escolas. As 24 eram próprias. E essas 24 escolas estavam em, sei lá, 16 ou 17 cidades diferentes. Naquele momento, as minhas mesmas 24 horas, as mesmas 24 horas, eu não aumentei as minhas 24 horas. As minhas mesmas 24 horas eu cuidava de 24 escolas. Dando mais um fast forward aqui pra 2002, pra quatro anos mais tarde. Estava falando em 98, 95 eu abri, 98, 24, vamos pra 2002. Em 2002, a gente estava com 38 escolas. Então você perceba que de 1998 pra 2002 a gente deu uma ralentada. A gente cresceu com uma velocidade menor. O que eu comecei a passar aqui nesse período? Eu comecei a passar as dores do crescimento. As dores do crescimento é quando você se lançou a crescer, fez um planejamento e de repente você começa a perceber, você mensura o seu resultado, muitas vezes de maneira imediatista. Eu comecei a mensurar que eu estava me matando mais pra trabalhar, viajando mais. E estava ganhando menos. Porque eu não era tão experto assim, numa boa planilha de Excel naquela época, pra fazer um planejamento de um fluxo de caixa futuro, como hoje eu faria com muita facilidade e teria uma visão muito clara com muito mais facilidade. Naquela época não era tão familiarizado assim com essa ferramenta. Então eu segui um pouco, sempre fui muito bom em matemática, sempre fazia muito do papel de pão mesmo ali, fazia meus planejamentos ali no caderno, fazia meus projeções e tal. Mas, óbvio, quando você cresce, você vai ter que criar uma estrutura, aí você vai precisar de mais escala. Então na realidade é mais ou menos assim, com 10 escolas eu ganhava X, com 20 escolas eu tive que criar uma estrutura que me consumia uma parte importante daquilo que eu ganhava. Então pra compensar eu teria que ter 50 escolas, não 38. E aí você começa a questionar a vida. Poxa, será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? Então o empresário passa por várias fases. Será que vale a pena você ser tão grande assim? Será que vale a pena ser tão grande assim? Aí você toma um processo trabalhista aqui e ali, e aí é injusto ainda, e aí você questiona mais ainda a vida, aí bate um fiscal na porta, você tem um problema regulatório, de uma burocracia, de uma coisa burra do Estado, aí você... Aí, cara, alguns emburacam no vitimismo, você entendeu? E aí, cara, são várias armadilhas, né? O mercado é uma selva, você cai numa armadilha, você morre. Você não pode cair numa armadilha, a armadilha está aqui na cabeça, né? É da tua percepção. Então eu nunca quis perder o meu foco de crescer, de continuar crescendo. Só que comecei a perceber o seguinte. Falei, cara, mas espera aí, meu dia tem 24 horas. Pô, eu estou viajando, segunda-feira eu viajo, volto sexta, viaja, minha mulher viaja para o outro lado, a gente se cruza no aeroporto. Como é que vai ser essa história? E aí, nos meus questionamentos, obviamente nesse momento não tinha passado na minha cabeça de desistir, eu já estava mais maduro, mas eu queria achar uma saída. Eu sempre pensava o seguinte, sabe a história da semente e do solo aqui que eu falei para você? Eu pensava o seguinte, espera aí, cara, o Silvio Santos tem 50 mil funcionários lá e dá conta, por que que eu não dou? Ele tem 24 horas igual a mim, pô. Aí o Steve Jobs, o Bill Gates, o fulano, o Beltrano, pô, espera aí, cara. E aí quando eu olhava, saía do meu mundinho ali, dos meus probleminhas ali, da minha vidinha ali, daquele meu mundinho microscópico de um empresário com 38 filiais só, e olhava para um cara que tinha empresa no mundo inteiro, como o Bill Gates na época, Microsoft era a maior empresa do mundo, eu pensava, pô, espera aí, cara, o problema sou eu. O problema sou eu, cara. Cara, e não tem coisa melhor do que você concluir que o problema é você. Sabe por quê? Porque quando você concluir que o problema é você, a solução também é você. Perfeito, cara. Então, cara, porque se o problema é outra coisa, pô, cara, tá fora da minha mão. Mas se o problema é só eu. Não há nada que eu posso fazer, né? Cara, se o problema tá em mim, a solução está em mim também. Não é verdade? E aí, cara, eu falei, cara, eu preciso achar um jeito. Eu preciso achar um jeito, uma forma, um formato, um modelo de negócio. Hoje é mole eu falar isso, eu ensino isso e tal. Mas na época eu tive que aprender assim, na marra, né? Não foi no MBA que eu aprendi, não foi. Fugi da escola, todo mundo sabe disso, né? Então, o que acontece? E até porque eu também não ensino, infelizmente. Mas o que acontece? Eu tive que parar pra pensar. Aí viajava, pegava a Luciana, vamos viajar, vamos conversar. Aí a gente ia pra um lugar bacana, vamos pra Nova Iorque, vamos pra Dubai, vamos sentar, vamos olhar, vamos nos inspirar, vamos conversar. Eu preciso achar maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Ok, pausa. Um novo fast forward agora de 2002 a 2009. Lembrando, 95 numa escola, 98, 24, 2002 eram 38. Vamos pra 2009, de 2002 pra 2009. Sete anos, 240 escolas. Aqui foi salto. Tô até entrando na ligação aqui, desculpa. 200, vai entrar de novo aqui. Esse entrava, tem que tirar. 240 escolas, cara. 240 escolas. E minhas 24 horas eram as mesmas. O que mudou de 2002 pra 2009? Algumas coisas mudaram. Primeiro, o formato. O modelo de negócio. A minha forma de entender qual é o meu negócio, o que eu faço, pra quem eu faço. Como é que eu toco, quais são os parafusos que eu tenho que apertar pra esse negócio funcionar. Então, o formato era outro. Segundo, gente. Gente. Não se expande sem gente. Ou seja, liderança é uma ferramenta pra quem quer crescer. Então, quando eu lidero alguém... O que é liderar? Quando alguém confia e tá conectado com você na mesma missão, tá comprometido com você... Só que isso não é resultado além, não. Você não tem uma pessoa que tá comprometida, fiel a você, leal a você, trabalhando com você, comprometida com você, se importando em cumprir as metas contigo. Isso não acontece espontaneamente. Isso não é orgânico, não. Não é? Alguém... Naquele ditado, né? Se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Não, esquece isso. Não, não, não. Até não tá errado, Caio. Mas se eu pensasse assim, eu ficaria com escola. E qual é o problema? É escolha. Quantas pessoas... Quantas pessoas têm um restaurante só e passam o resto da vida com um restaurante só? É verdade. Se é feliz? Se não reclamar, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tá satisfeito. E conformado. E conformado. Percebe a diferença? Tá satisfeito. Ó, satisfeito sempre. Por quê? Tem que estar grátis. É só por estar vivo, por estar respirando. Tem as pessoas que gostam da gente, que nos tratam bem, que nos ajudaram. Pô, isso tem que ter gratidão. Sempre. Sempre. Agora, conformado, aí é uma opção. E uma vez inconformado, a gente acha a solução. Porque todas as vezes que eu estive inconformado... Primeiro eu não tinha dinheiro, depois eu não tinha conhecimento, depois eu não tinha know-how, depois eu não tinha capital para expandir, depois eu não... São muitas coisas, né? Geralmente, a gente sempre fala que quando eu abri a WiseUp... Beleza, eu abri a WiseUp umas 40 vezes. Eu abri a... Geralmente, eu conto só a primeira vez que eu abri a WiseUp, porque a WiseUp que existe hoje não tem nada a ver com aquela WiseUp. Mas não tem nada a ver. O método é diferente, o modelo é diferente. Tudo diferente. Por quê? Porque você tem que abrir e refundar a mesma empresa várias vezes. Várias vezes. Não é? E essa dinâmica do empreendedorismo, ela só funciona quando tem um louco inconformado. Porque o cara conformado, o cara está lá, ganhei 5 milhão aqui, está bom, vou ficar com 5 milhão aqui. Para que eu vou mais me aborrecer? Ficar pagando imposto? Para que eu vou crescer? Para quê? E por aí vai. Então, assim, eu... Para resumir, o tempo, como é que eu administro o tempo? Essa foi a sua pergunta. A gestão de tempo está relacionada à minha capacidade de liderar mais pessoas. Eu, por exemplo, estou com um negócio com 10 mil funcionários no Brasil, que é a WiseUp Educação, e eu moro nos Estados Unidos. Estou falando aqui de Orlando com vocês. Por quê? Porque eu conto com pessoas. E essas pessoas estão lá, não é uma obra do acaso. São anos, não é? São pessoas que estão há anos comigo, que eu plantei, que nós temos uma história, que construímos e temos esse comprometimento. Então, quem quer crescer, tem que liderar. Tem que liderar pessoas e servir pessoas para poder o negócio andar. E aí, indo numa pergunta, porque eu gosto, porque você tem esse viés. Eu também, eu sou dessa escola do vendedor, eu amo, para mim é a profissão mais nobre, todo mundo, independentemente da área de atuação. Quando você domina os atributos da venda, a caminho se abre para você, a facilidade de você vender uma ideia, de você colocar pessoas numa mesma visão, enfim, tudo se aplica. Mas para você aqui, muito interessante a pergunta. Qual característica para você, você, sabe, você admira no vendedor? Aquela pessoa, quando você encontra, você até fala, puta, como eu teria esse cara ou essa mulher do meu time? Sabe aquela pessoa que você troca dela e fica essa mulher do meu time? Então, eu gosto do, para mim o vendedor, ele é a essência do empreendedor. Ele é a essência do empreendedor. Eu era empreendedor como vendedor sem saber e nem conhecendo essa palavra, como você disse. Eu vendei mais o caminho. Principalmente porque eu era vendedor, não ganhava salário, não tinha carteira assinada, não ganhava vale transporte, vale refeição, nunca ganhei na vida um décimo terceiro, não sei o que é ganhar um décimo terceiro, fundo de garantia. As pessoas falavam para mim, mas Flávio, se você fica doente, Flávio, cuidado, sabe? Mas que garantia você tem? Eu ouvia muito isso. As pessoas, coitadas, querendo me ajudar, estavam presas nesse sistema, presas nesse modelo, aprenderam, nasceram, tem uma frase de um cara chamado Jorovski, eu esqueci o primeiro nome dele, ele fala que pássaros criados em gaiolas pensam que voar é uma doença. Então, o que acontece? O cara foi criado a vida inteira dentro da gaiola, quando vê um pássaro voando, você é um doente, tem algum problema. Esse pássaro voando, olha o cara voando, o cara tem algum problema, a vida inteira ele passou dentro da gaiola. Todo quinto dia útil tinha lá um potinho de alpiste para ele. Lá um potinho de alpiste, todo quinto, garantido, em dezembro vinha 12 potes de alpiste para ele. Cara, ele viveu a vida assim. E a porta da gaiola era aberta. E havia medo de ir lá e voar. O que tem lá do outro lado? O que tem lá? Então, eu penso que o vendedor é o cara que tem a essência da mudança de vida. Aquele vendedor que pensa assim, cara, só depende de mim. Acabou. Eu tenho que falar com 10 pessoas, então eu vou falar com 40. Ela tem que trabalhar 10 horas, vou trabalhar 20. O vendedor é um cara que tem na mão, ele é um cara que precisa ter na mão dele o leme que ele conduz a vida dele. e esse cara é um passo para ser um empreendedor. Porque não é aquele vendedor assim, não arrumei nada na vida, então vou procurar um emprego de vendedor. E aí, ele é funcionário. Ele é funcionário de vendas. Não é desse vendedor que eu estou falando. Estou falando daquele vendedor que fala, eu quero construir a minha vida, quero mudar a minha vida. Não tem um capital. o vendedor raiz, exatamente. Não é aquele que fica só esperando o cliente entrar na loja, não é? Não, aquele que fica só esperando o cara vai mandar um e-mail pedindo orçamento. Isso aí não. Tirar pedido, qualquer um pede. Em breve, em breve, inclusive, não vai precisar mais nem contratar, a gente vai ter robô. Claro. Aliás, eu falo, na Wiser Educação, 55% dos atendimentos dos clientes já são feitos por robôs. Só tem entendimento automatizado, com inteligência artificial. Então, assim, esse cara que tira pedido, esquece. Esse cara, não é disso que eu estou falando. É o vendedor aquele que faz acontecer, aquele que traz o recurso, aquele que vai lá no mercado. Ele vai lá no oceano e vai pescar o peixe e traz o peixe aqui. Ele lutou com o peixe, sabe? Desde a mão de só, a sombra, ele acende uma vela. Então, ele pega aquele peixão, espada, que ele lutou com ele, ele chega lá, está aqui. Então, eu penso que esse cara é diferente. Esse cara eu quero. Se tiver uns 80 que aparecem por dia lá, eu contrato os 80. Não tem vaga limitada para esse cara. Não tem. Não tem. Esse cara aí é desejado, é procurado, é um diamante. Você apulsa, tem uma pedra preciosa. Eu quero esse cara. E te digo mais, quando eu vejo um cara desse, ele me inspira, porque eu me resgato do meu lado vendedor, porque essa é a nossa essência, né? Se eu perder essa essência, eu viro um burocrata, né? Viro um burocrata. E essa pergunta, ela entra muito em linha com a última feita aqui pela galera, que dia que você dá para alguém que está no início de uma jornada, está começando, sabe? Está, enfim, ou começando, ou recomeçando, que dia que você dá? Aquela para preparar o cara mesmo para a jornada, mas preparar de maneira inspiradora, mas que o cara fique em estado de atenção, estado de alerta, para você ser confiante também. Bom, o que acontece, Caio, a vida vai apresentar sempre duas opções para nós, duas opções, e a gente tem que, é uma decisão filosófica de vida, porque as decisões são sempre tomadas do macro para o micro. As pessoas, geralmente, não sabem disso, vão vivendo a vida, não deixam a vida me levar, vão levando, mas a vida tem uma decisão macro que a gente precisa pensar. a decisão macro que cada um de nós, eu, Caio, todos nós, eu vou falar aqui, você certamente vai lembrar o dia que você tomou essa tua decisão, Caio. Você certamente um dia passou por essa tomada de decisão que eu vou dizer, tenho certeza, mesmo sem ter ouvido ainda essa parte da sua história, mas sem dúvida alguma, mesmo que inconscientemente, cada um de nós toma essa decisão. O que nós queremos da nossa vida? o que você quer da vida? Essa pergunta, o que você quer da vida? Você quer o que da tua vida? Aí você vai chegar a duas, uma bifurcação para duas direções. Você quer segurança ou você quer liberdade? Pelo azul e pela vermelha. Pelo azul e pela vermelha. O que você quer? Você quer segurança ou se você quer liberdade? Essa é a decisão em que muitas pessoas sem entender que são elas que escolhem, elas não sabem que são elas que escolhem, mas tem uma sociedade que muitas vezes está ali escolhendo por elas. Porque não... Entenda o seguinte, se você não escolher se você quer liberdade ou segurança, não se preocupa, alguém vai escolher. Alguém vai escolher você. Não se preocupa, cara. Você não vai ficar de fora. Vai ter alguém que vai botar você aqui. Ah, você não sabe? Você vai para cá. E você vai para lá. E acabou. Mas uma coisa é fato. Você vai ter que escolher entre segurança e liberdade. O quanto vai custar cada escolha é outro papo. Eu não estou falando de quanto vai custar. E nem estou falando de qual o risco que você vai ter em cada uma delas e qual a recompensa que cada uma delas oferece. Eu não estou falando disso ainda. Eu fico o dia inteiro falando só disso aqui. Mas eu estou falando o seguinte, cara. A tua vida tem que passar por uma escolha. Se você quer segurança ou liberdade. A partir do momento que você entende que essa escolha é sua e você escolhe todas as outras decisões da sua vida precisam estar alinhadas com essa primeira decisão estratégica. Porque você tem uma decisão estratégica, depois você tem uma decisão executiva e depois você tem uma decisão operacional. São três níveis. Estratégico, executivo, operacional. As pessoas passam a vida operacionalizando coisas as quais sequer tomaram decisões anteriores, sejam elas executivas ou estratégicas. Elas só metem a mão na massa. Aí vira o quê? A decisão operacional, por que ela vai meter a mão na massa? Porque ela precisa pagar a conta. E aí ela vai viver para pagar a conta. E nunca vai sair do operacional. E nunca vai sair do operacional e vai continuar pagando a conta. Então, ou seja, você tem que entender e escolher. Eu quero segurança. Beleza. Todas as suas decisões têm que ser em torno disso. Você quer segurança? Aliás, nós vivemos numa geração, e isso está em transição agora, onde a segurança é superestimada. A segurança é superestimada. a escola, as famílias, pai e mãe que amam tanto seus filhos, que não querem que eles sofram, que não querem que eles tenham frustrações. Então, vão buscar sempre estar ali assim, para que ele não caia, para que ele não se macho. Isso é lindo, o sentimento do pai e da mãe. Mas você é um indivíduo diferente, independente do seu pai e da sua mãe. Seu pai e da sua mãe trouxeram você para esse mundo. Cara, depois dos 17, 18, 19, cara, já contigo, você precisa escolher. Qual é a sua escolha? Você quer segurança ou quer liberdade? Num mundo onde a segurança é superestimada e a liberdade é taxada como coisa de bobalhão, de iludido, sonhador, num mundo como esse, se você não escolhe, você automaticamente vai para a segurança. E qual é a segurança? É o caminho comum. A segurança é... Acho que o Flávio deu uma travada. Liberdade. Deixa eu ver, deixa eu ver... Vamos desativar os comentários só para saber se foi só comigo. Já já ele deve estar de volta. Galera, por enquanto, por enquanto, já já ele pula aí de volta. O que vocês estão achando? Flávio Augusto da Silva. Quem está curtindo, já pegou insights poderosos? Cara, se eu te mostrar as anotações aqui, dá até vergonha. por enquanto que eu rabisquei aqui. Já tiveram insights poderosos? Deixa eu ver se eu consigo encontrar ele em algum canto aqui. Já teve bons insights? Ó, aqui, ó. Vou chamar ele aqui. Foda? Que bom que você está tendo boas anotações aí. Eu estou tendo ótimo. Estou de volta, cara. Mas você sabe, eu caí aqui, mas foi culpa minha, cara. Um cara mandou uma mensagem na hora que eu fui tirar a mensagem e sem querer eu apertei no lugar de sair aqui. Sem problema, sem problema. O que eu estava falando? Me lembra aí, cara? Uma mania de raciocínio. Ele estava empolgado. Se você não fizer as escolhas, automaticamente você sempre vai para o lado da segurança. Segurança é onde cair a maré. Isso. Exato, exatamente. Então, a segurança é isso, né? Aí, durante muitos anos, eu vi pessoas falando, cara, eu quero ser funcionário público porque eu tenho estabilidade. E eu, há oito anos, eu falo, estabilidade não existe. Não, mas está na lei. Eu falei, ó, a lei muda, o país quebra, olha a Grécia. E hoje a gente vê um monte de gente, infelizmente, não ganhando, nem recebendo. A gente não recebeu o décimo terceiro ainda. Porque apostaram nesse caminho. Ou então o cara vai para a área corporativa, para a vida corporativa. Aí o cara até gerente, até diretor e tal. Só que o seguinte, cara, o cara com 45 anos, o cara foi mandado embora e não consegue mais emprego. E aí ele que só ficava em um hotel cinco estrelas pela empresa, que só andava de classe executiva pela empresa, agora ele não tem mais isso. O mundo caiu do cara. Eu conheço várias pessoas em situações como essa. Entendeu? Então, você vê, o que é a segurança? O que é a segurança? Eu valorizo muito mais a liberdade do que a segurança. Foi uma escolha que eu fiz para a minha vida. Eu quero liberdade. Liberdade de quê? Liberdade para escolher onde eu quero morar, onde eu quero trabalhar. Quantas horas por dia eu quero trabalhar? Eu, por exemplo, trabalho, continuo trabalhando 15 horas por dia. O que eu quero? Eu sou livre para escolher? Eu quero. Gosto. Faço várias coisas. Curto. Mas não vive? Não vive para caramba. aproveito para caramba. Você entendeu? Ah, mas fica longe. Fico nada. Trabalho de casa. Eu estava há 10 anos dentro de casa. Estava dentro da minha casa. Entendeu? Flavio, enfim, captou quase 15 mil malucos aqui vendo a gente. Pessoas que querem, pessoas com desejo. Inconformados. 15 mil inconformados. Abraço para todos aí. Que estão aqui com a gente. Recado final. Primeiro, cara, eu vou dar uma de mostrar as anotações aqui. parece no quadro aqui as minhas anotações. Depois eu te mando aí no teu WhatsApp para saber como é que ficou. Mas eu queria te agradecer em nome de todo mundo que está aqui. Dessas quase 15 mil pessoas foi o recorde, tá? Gran finale mesmo. Foi o recorde da semana de todas as lives que a gente fez. Eu quero agradecer você fundo do coração por você ter dado riquíssimos inputs. Eu abri os comentários enquanto você dá essa pulada fora para perguntar a galera. Teve algum ajuste de dois milímetros que eu chamo, né? Que são pequenos ajustes de dois milímetros que fazem uma diferença. E eu queria agora que com 15 mil pessoas você desse aquele recado final. O recado final do Flavião, do grande amigo que passou esses minutos com a gente. Então, Caio, hoje eu estava jogando pinball, né? Chegou um brinquedinho novo lá na minha casa. Eu vi Star Wars. Quem quiser olhar lá no meu stories lá, quem já jogou pinball. Eu fiz uma viagem, né? Eu sou um cara que gosta muito de viajar no tempo. E eu sou da periferia do Rio de Janeiro e lá eu fazia. A gente fazia com madeira, prego, elástico, pregador, assim. A gente fazia os nossos pinballs, né? E ficava catando moedinha da minha avó, da minha mãe, pedindo para jogar. Para ir lá jogar no fliperão lá na periferia. A gente não tinha tanto recurso, ficava lá. E hoje lá, chegou, estava jogando. Enfim, eu estou falando isso para dizer para você que está nessa fase aí de fazer o teu pinball. Hoje chegou uma lá na minha casa, super moderno, top de linha. E eu fiquei jogando lá com o meu filho hoje. E, de repente, você está na fase do pinball com prego, com elástico. Eu lembro que na inauguração do nosso estádio aqui, no meu discurso de inauguração, estava o prefeito, tinha um monte de gente, um monte de deputado, político, jornalista, várias estações de TV, jornal, milhares de torcedores e tal. No meu discurso de abertura, eu falei, olha, eu preciso revelar a vocês aqui que esse não é o meu primeiro estádio que eu construí. Aí, todo mundo olhou para a cara assim, e o americano é muito literal, ele entra ali no teu discurso, não é, cara? Mas como assim? Eu já construí outros estádios, esse não é o meu primeiro estádio. Eu vou falar do meu primeiro estádio para vocês. O meu primeiro estádio foi lá no Jabu, o Jabu que fica entre Bangu, imagina explicando isso para o americano, fica entre Bangu e Santíssimo, entre a favela do Sapo, Marcos 7 e o Rebu. Ali ficava o Jabu. Já ouviram falar? Não, nunca ouvimos falar desses lugares, pois é, mas é ali. Ali eu construí o meu primeiro estádio, era o seguinte, eu se construí com uma pedra e um par de flip-flops, um par de chinelos, porque a gente fazia a linha do gol e contava ali tantos pés e fazia golzinho ali, botava um chinelo de um lado, um chinelo do outro, aí cortava, a gente fazia o campo, era no meio do asfalto, quando passava um carro, parou, parou, parava, o carro passava, a gente continuava a jogar. Então esse foi o meu primeiro estádio, entendeu, cara? Esse aqui não é o meu primeiro estádio, meu primeiro estádio foi com uma pedra e um par de flip-flops, flip-flop é chinelo, par de chinelo, chinelo, é isso aí. E aí eu, de novo, pegando aqui o pinball e pegando o fliperama e voltando para você, eu não sei, cara, que fase da vida você está, se a tua fase da vida é a fase do prego, do elástico, do pregador, do seu pinball, ou se você é do tipo que faz o golzinho com flip-flop, com chinelo e com a pedra, ou se você já está construindo estádios de verdade, como eu já estou construindo. Eu tenho 47 anos de idade, eu trocaria tudo que eu tenho, tudo, pela tua idade, tudo, tudo que eu conquistei, todo dinheiro que eu ganhei, e ganho, e ainda vou ganhar, para ter 20 e poucos anos de idade. O que você tem na mão é muito mais precioso do que eu tenho, é muito mais valioso do que eu tenho, você tem mais tempo, saúde, disposição. Nunca permita ser conformado, não ganhe a forma desse sistema medíocre, que tenta te limitar e te transformar em um a mais na multidão. Não se permita ser um a mais na multidão, ganhando a forma, satisfeito sempre, grato pra caramba, grato a Deus, grato a tua mãe, teu pai, todo mundo te ajudou, mas conformado jamais, cara. Conformado jamais. você tem 20 e poucos anos de idade, o que você tem vale mais do que o que eu tenho, porque se eu tivesse 20 e poucos anos de idade hoje, com a metade do tempo, eu faria tudo de novo, três vezes mais do que eu já fiz hoje, com conhecimento que eu já adquiri. Então, busque conhecimento, busque conhecimento, aproveite o teu tempo, não se conforme, e entre segurança e liberdade, pensa com carinho, pensa com carinho, qual vai ser a sua escolha. Tá bom? Flávio, muito obrigado, um beijo com o coração, eu vou falar pra galera, que eu vou ser que tá de finais, você é foda, sou teu fã, fô, seja foda, sou teu fã, tá bom? Um abraço, gente, um grande abraço pra todos, tá, um beijão pra todos, bye bye, tchau. Você ficar comigo, a galera ficar comigo. Gente, que live que foi essa? Que live que foi essa? Grande finale, eu espero que você tenha pego ótimos insights, do fundo do coração, eu fiz com muito carinho, eu sabia que a presença do Flávio aqui ia engrandecer todo mundo, eu sei que é domingo à noite, é 15 pra meia noite, ficou todo mundo aqui até o final, veio crescendo, passamos de 15 mil pessoas, então foi uma honra poder servir você, foi uma honra poder estar com você durante esses sete dias, e esses sete dias, essas 14 lives, eu fiz tudo pra te vender algo, é, eu quero te vender alguma coisa agora, eu quero vender que você é muito maior do que você acredita, eu quero vender que você pode muito mais, então meu desejo real, tá, porque, toda, o fim faz parte de toda a jornada, e essa jornada chegou ao fim da nossa live, amanhã a gente não vai estar mais junto, por aqui, mas a gente vai estar em pensamento e vibração, uma das minhas melhores energias, de onde a gente estiver, foi uma honra enorme estar com todos vocês, eu quero, eu quero dizer que é minha esposa, que está assistindo agora, que fez o resumo de cada live, tá bom, e agora, eu vou pro feed postar, a última frase, dessa sequência de lives, meu desejo real, eu acredito demais nessa capacidade, tá bom, é que você tem uma semana fantástica, que tudo que você pegou aqui, começa a reverter em resultado, você começa, começa no próximo nível, que você aprimore na tua caminhada, tá bom, e se você quiser receber vídeos que eu faço, eu sempre coloco os meus melhores conteúdos, aqui no Instagram, se você quiser receber na lista de transmissão, vou colocar lá no stories também, tá, aí vai ser um prazer poder mandar vídeos pra você, não tem comunicação, eu só te mando vídeos que fazem muito sentido pra galera, no mais, uma ótima semana pra todo mundo, foi um prazer estar com você durante 14 lives, acordando 5h50 da manhã, indo dormir, uma da manhã, dormi quatro horas por noite, mas foi com muito prazer, fazer tudo de novo, tá bom, a todos, beijo no coração, eu vou deixar essa live salva, como presente, pra todo mundo, tá bom, se você quiser mandar pra mais pessoas, fique à vontade, foi um prazer enorme poder servir, vamos juntos aumentar esse exército e tudo bem, beleza, tá, fica com Deus, tamo junto, quero, e agora, pro feed, deixa o teu principal insight, tá bom, a todos, uma ótima semana, tchau, nossa, foi animal, adorei, adorei, tchau, ah, deixa eu ativar os comentários, o que vocês acharam, tchau, foi top, beijo, 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 visando o Flávio Augusto, foi foda demais, não foi, 14 likes, mãozinha, mãozinha, todo mundo, beijo no coração de todo mundo, que legal que vocês gostaram, tchau, galera, tô indo pro feed agora, tá bom, quero te ver lá, 15 mil pessoas hoje, que doideira, não tô sozinho nessa, sei que tem muito louco aí, e aí, tô mesmo, que nem, eu sou doideira, eu sou doideira,